Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo porta-velas. Se você já gostou da ideia desse vídeo, eu convido a você deixar o seu like para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, ative o sininho aqui embaixo que você sempre vai receber notificação de quando eu postar um vídeo novo. Sabe quando você vai fazer um projeto com cimento ou com concreto aí na sua casa e sobra aquele restinho de cimento no final e você não sabe o que fazer? Então, essa é uma solução para você reaproveitar aquele restinho que você iria jogar fora. Você vai conseguir fazer esse lindo porta-velas para decorar aí a sua mesa, um cantinho aí da sua escrivaninha, de repente uma mesa de jantar. Então, se você quiser aprender como que faz, é só continuar acompanhando o passo a passo. A ideia é fazer pequenos pacotes com um pedaço de plástico. Se você já tiver esses mínimos pacotes aí na sua casa, que são pacotes para lembrancinhas de festa infantil, você não precisa de fazer esse passo. Eu estou utilizando um plástico que ele não é muito fino, também não é muito grosso. E eu vou recortar quadrados de 10 por 10. E vou utilizar duas partes desses quadrados para fazer um pacotinho. Eu vou fechar as laterais com fita adesiva. É necessário fechar três dos lados e deixar um deles aberto. Porque é por desse lado aberto que nós vamos colocar a mistura de argamassa. Essa mistura foi feita com três partes de argamassa para uma parte de água. É importante que a mistura fique um pouco pastosa, na textura de massa para bolo. Não pode ficar muito líquida, também não é aconselhável que fique muito firme. Você vai adicionando aos poucos essa massa dentro do pacotinho. E você deixa uma sobra de pelo menos dois centímetros desse pacote sem argamassa. Porque é por essa folga que você vai espalhar a mistura dentro do pacote. Você vai assentar a massa dentro do pacote. E com essas mini velas, você vai dar a forma do porta-velas. Depois de modelado, você deixa essa peça secar por 24 ou 48 horas. Aí depende da sua região. Aí você já pode remover o plástico. Você vai notar que a peça está firme, mas ainda não está completamente seca. Depois que você retirar o plástico, vai ser necessário aguardar pelo menos umas 24 horas. Note a diferença de uma peça que está seca para uma que eu acabei de retirar o plástico. É bem diferente a cor. Depois da secagem, você pode fazer o acabamento. E eu vou ensinar três formas de você fazer o acabamento. Nessa primeira forma, você vai deixar a cor do cimento. Você só vai impermeabilizar ele com um verniz sem cor. Um verniz em color, foxo. A segunda forma, você vai fazer uma pintura com máscara. Você vai pegar um pedaço de papel, passar uma fita crepe. E prender esse papel e deixar só a parte que você quer a pintura de fora e a outra parte isolada. Depois de seco, você vai ter esse efeito. A outra forma é colorir toda a peça com tinta espreita. Dá um efeito bem legal também. Depois da peça completamente seca, eu vou colocar esse protetor para móveis, que é para colocar nos pés dos móveis para não arranhar o chão, na parte inferior do porta-velas. Isso vai servir para você conseguir colocar ele em cima de uma mesa e ele não arranhar o seu móvel. Depois de tudo pronto, esse vai ser o efeito final. É só você colocar as suas velas, acender e deixar aquele ambiente com aquele toque iluminado. Por que não dizer, acho que esticado também. Eu gostei muito do resultado desse porta-velas. Eu espero que vocês também tenham gostado. E aí, gostado do resultado final? Eu espero que sim. Então é isso. Eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau! E aí, gostaram do resultado? E aí, gostaram do resultado final? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa aqui... Não, eu não falei isso. E aí, gostou do resultado? E aí, gostou do resultado?